Em vendas, tempo é dinheiro. Você precisa conectar as pessoas, fazer apresentações, executar tarefas, fechar negócio e bater metas. Tudo em poucas horas. Mas isso não é tudo. Você precisa ter certeza que as oportunidades de negócio não escorreguem ou sejam esquecidas. Quantas vezes você já sonhou em ter um assistente capaz de ajudá-lo a priorizar suas tarefas com sugestões atualizadas? É por isso que introduzimos o Zia, um assistente de vendas orientado por IA no Zorro CRM. Zia analisa seus dados do Zorro CRM e apresenta informações comerciais cruciais, previsões e sugestões para melhorar as vendas. Zia entende seu negócio e, o mais importante, como você, usa o Zorro CRM para todas as atividades do seu negócio, que seja e-mails, tarefas ou atualizações de campos. Zia sugere macros individuais para cada vendedor e ajuda-os a economizar tempo. Assim, Zia capta as tendências do seu negócio. Alerta os independentes se já atingiu suas metas ou se está abaixo do planejado. Zia também avisa o vendedor certo para cuidar de eventos inesperados. Zia estuda a interação de seus clientes com sua marca em vários canais, seja uma simples visita no seu site ou uma resposta por e-mail. Zia sabe tudo sobre seus clientes ou prospectos, incluindo o melhor momento para você entrar em contato com eles e fazer negócio com sucesso. Com apenas um clique, experimente o Zorro CRM mais rápido e inteligente. Zorro CRM Zorro CRM Zorro CRM